Caríssimos irmãos e irmãs, é grande o mistério da fé que celebramos na Eucaristia. Proclamámo-lo sempre que nos reunimos para escutar a palavra da salvação, repartir o pão da vida, entrar na comunhão com Deus e com os irmãos. A missa da ceia do Senhor, na noite em que ele ia ser entregue, traz-nos sempre as palavras do Apóstolo, que transmite em primeiro lugar a tradição que ele mesmo recebeu. O Senhor tomou o pão, corpo entregue por nós, tomou o cálice, a nova aliança no seu sangue, e manifestou a sua vontade em relação ao futuro. Fazer isto em memória de mim. O Apóstolo acrescentou ainda, Todas as vezes que comerdes deste pão e beerdes deste cálice, anunciareis a morte do Senhor até que ele venha. Na fidelidade ao mandato recebido da primeira tradição, continuamos a celebrar na fé e na esperança, e a anunciar a morte do Senhor até ao fim dos tempos. O mistério da fé, que proclamamos em cada Eucaristia, é o mistério da entrega de Jesus, que morre e ressuscita. O mistério realizado uma vez, mas que continuamos a celebrar, fazendo dele uma memória viva. É o mistério que nos dá a vida e que nos salva. A pergunta, como podemos entrar neste mistério de salvação, como podemos participar nele, respondemos de forma muito simples. Oferecendo a nossa vida com Cristo, por Cristo e em Cristo, ao Pai e em favor dos irmãos. Agora, por meio do sacramento da Eucaristia, verdadeira oração, e por meio da caridade, o nosso estilo de vida. A oferta da nossa vida ao Pai com Cristo tem por isso uma dimensão orante e uma dimensão existencial, sendo sempre participação do mesmo mistério da caridade de Deus, que dá corpo à nossa caridade para com os irmãos. Isso mesmo nos oferece a palavra da Escritura, hoje proclamada na segunda leitura, retirada da primeira epístola aos Coríntios. As palavras e o acontecimento da última ceia, em linguagem quer egomática ou de primeiro anúncio e em contexto litúrgico, completada depois pela narração do Lava Pés, retirada do Evangelho segundo São João, o mandamento novo do amor, expressão da caridade cristã. A dimensão litúrgica e orante e a dimensão existencial são absolutamente indissociáveis, porque juntas manifestam o verdadeiro significado da oferta de Jesus na tarde daquele dia, quando estava próxima a festa da Páscoa e da sua passagem deste mundo para o Pai. O mistério da fé abre-nos sempre à espiritualidade da oferta de nós mesmos no seguimento da oferta de Jesus. Não se trata da oferta de sacrifícios, nem de coisas que tenhamos, mas comprometo-nos enquanto pessoas de corpo e alma. Ao entregar-se livremente à morte, Jesus ofereceu-se na totalidade de si mesmo e não realizou uma ação de sacrificar algo que tivesse, algo de acessório ou algo de que quisesse prescindir, mesmo que tivesse para si muita importância. Recordamos que Maria, a mais fiel discípula de Jesus, também se ofereceu a si mesma ao Pai. Ofereceu o seu seio virginal, a sua intimidade, a sua vontade, o seu corpo. Nada mais, nem maior, do que a sua própria pessoa constituiu a sua oferta, a sua maternidade, como possibilidade de entrega confiante ao Deus em quem acreditou. E recordamos também que os apóstolos, após o primeiro chamamento, já se foram entregando ao Senhor ao longo da sua existência, mas acabaram por oferecer igualmente o seu corpo, a totalidade da sua pessoa, no martírio que sofreram e que selou, indelevelmente, a plenitude da sua oferta, a exemplo do seu Mestre. A celebração da Eucaristia, enquanto liturgia e, portanto, enquanto oração, permite-nos participar de forma sacramental na oferta de Jesus e manifestar a disponibilidade para a nossa oferta com Ele ao Pai. Dada a nossa condição humana e a nossa debilidade e o nosso pecado, mesmo quando nos oferecemos com sinceridade ao Pai com Jesus, fica sempre de fora algo de nós e resta-nos sempre a possibilidade de pedirmos ao Espírito Santo que realize a obra que por nós não podemos realizar. É o Espírito que reza em nós. É na comunhão com Ele que fazemos a oferta de nós mesmos, na certeza de que pela nossa força de vontade e pelas nossas forças humanas nunca poderíamos fazê-lo. A espiritualidade da oferta de nós mesmos constitui a via que nos permite entrar no mistério da fé, da fé que celebramos no sacramento da Eucaristia. Esta espiritualidade da oferta de nós mesmos é o caminho de crescimento na graça que na Eucaristia recebemos. As diferentes formas de oração que fazem parte da nossa piedade cristã conduzem-nos ao momento maior que é a Eucaristia e pela ação do Espírito Santo preparam-nos sempre para ela. Por sua vez, a mesma oração cristã permite-nos dar continuidade à realização desse caminho espiritual de configuração com Cristo em todos os momentos e em todos os momentos e em todas as dimensões da nossa existência. Os nossos bens, o nosso tempo, o testemunho da nossa fé, a sinceridade do nosso coração, o nosso louvor e gratidão e tudo aquilo de que possamos dispor são alguns dos sinais que, unidos ao pão e ao vinho da apresentação dos dons, manifestam a ofrenda de nós mesmos. valorizemos por isso, irmãos e irmãs, a celebração da Eucaristia como centro da espiritualidade cristã e manifestação do grande mistério da fé que está sempre disponível e acessível aos verdadeiros peregrinos e aos verdadeiros discípulos. Antes da festa da Páscoa e sabendo que chegar à sua hora de passar deste mundo para o Pai, isto é, a hora da sua oferta ao Pai, Jesus toma uma toalha, põe-na à cintura e começa a lavar os pés aos discípulos. Nesta narrativa, o evangelista João oferece, numa linguagem clara, a certeza de que a caridade é a marca distintiva e nova da vida de Jesus. A caridade está antes, está durante, está depois, está sempre, é a sua vida, é a sua pessoa, é o seu amor, porque Deus é amor. A mesma narrativa do evangelista João faz preceder o gesto do Lava Pés com a referência à consciência que Jesus tinha acerca da sua autoridade. e conclui com a sua exortação, também vós deveis lavar os pés uns aos outros, para que, assim como eu fiz, vós façais também. No simbolismo do Lava Pés, Jesus mostra toda a autoridade que está na sua caridade divina, traduzida em gestos reais e concretos para com todos nós que, apesar de pecadores, somos incondicionalmente amados por ele. Esta é também a novidade cristã que celebramos na Eucaristia, que precede a celebração e que tem continuidade depois dela nos caminhos da nossa vida. quanto mais caridade, mais autoridade e mais verdade na celebração do mistério da fé, mais verdade no culto que prestamos a Deus e na oferta de nós mesmos ao Pai. Quanto mais caridade, mais autoridade nas nossas relações humanas, entre os esposos, na vida familiar, no mundo laboral, social, económico, político, cultural, os caminhos da paz e da justiça, os caminhos do respeito pela dignidade humana que tanto desejamos, só serão possíveis quando a lógica do poder e do domínio de uns sobre os outros, pessoas ou povos, passar à lógica divina e humana da caridade enraizada nos nossos corações. Quanto mais caridade, mais autoridade na vida das comunidades cristãs, na ação pastoral, no testemunho e no anúncio do Evangelho. A Igreja, serva da humanidade, que peregrina para Deus no meio dos homens, só na caridade encontra a autoridade que lhe permite apresentar-se livre diante de todos e ser o sinal para todos da salvação de Deus. O mistério da fé que celebramos na Eucaristia é o mistério da caridade de Deus que conhecemos em Jesus Cristo morto e ressuscitado. É o mistério da Páscoa de Jesus, é o mistério da nossa Páscoa. Celebremos, por isso, este mistério na pureza e na verdade. é o mistério da Peça. O mistério da Páscoa